Música Inicia-se a zero hora desta sexta-feira a operação Viagem Segura de Natal. O objetivo da ação é reforçar as ações de fiscalização para prevenir acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Segundo o DETRAN, o Natal ocupa a quinta posição no ranking dos feriados mais violentos. Nossa principal função é fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de voltar e voltar bem, voltar com a vida. Então quanto mais nós fiscalizarmos os veículos para conscientizar os motoristas que ali ele pode causar um dano irreparável a qualquer uma das pessoas, a gente vai fazer esse tipo de trabalho de fiscalização, um trabalho mais impositivo, nós vamos ter que impor isso, tentar fazer o máximo assim, porque as pessoas se conscientizem. A operação tem como principais parceiros Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada, DETRAN e Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto